Vai vir bem na boia, Michel Estão vendo ali, cara? Ô, Feio, Seu Valdir Paraty só vem com a proa de fora, Feio Aí, ô chefinho Chefinho, aí, Seu Valdir Aí Aí Aí, aí, como é que isso vem? Tá igual 13 Ô E eu falei pro Zezinho, oi Zezinho, vocês vamo vindo lá, vamo dar um lance, vamo sair a safra Tem nada, boca aberta Nem casaria tem, mas é boca aberta É, porra Boca aberta? Não tem porão, não tem? Que coragem, cara Se pegar um mal tempo com o Sam é a ligeira Coisa até vindo de outra eira Ah, tem que ter Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Tchau Tchau